MÚSICA Por isso eu cheguei e tô querendo ficar de inveja, fui enganado também, mas juro que eu só vou te fazer bem Deixa eu ser o teu amor, deixa eu ser o teu amor, deixa eu ser o teu amor, eu não sou esse palhaço que só te enganou Deixa eu ser o teu amor, deixa eu ser o teu amor, deixa eu ser o teu amor, eu não sou esse palhaço que só te enganou Alô meu patrão, cheiro da dobor de luxo, homem é estourado, meu patrão Zé do Vivinha, oficina docida Eu sei que ele te enganou, eu sei que ele te machucou Que caro otário, vacilão, esse infeliz não te merece não Por isso eu cheguei e tô querendo ficar de inveja, fui enganado também, mas juro que eu só vou te fazer bem Deixa eu ser o teu amor, deixa eu ser o teu amor, deixa eu ser o teu amor, eu não sou esse palhaço que só te enganou Deixa eu ser o teu amor, deixa eu ser o teu amor, deixa eu ser o teu amor, eu não sou esse palhaço que só te enganou É a apertura apaixonante, diferenciada com a minha pisana Eita pressão Viva a lança, mas eu, o Rafaela Cosmete é o nome dela Equipe Camarote Vivo de Aquilá, estamos juntos Chama, carrega, apertura de novo, apaixonando o coração Composição, meu parceiro Lécio Melo, Emmanuel Costa e Guilherme Almeida, tamo junto Balança, bebê Dá mais uma pastora nos paredões É fácil falar, me esquece na hora da raiva Você briga, chora, xinga e arruma as malas Quando você sair, eu sei que vai mentir Falar pra todo mundo que é melhor assim Eu não vou insistir, vou deixar você ir Mas vai quebrar a cara e vai voltar pra mim Eu vou deixar você ir Eu vou deixar você ir Só pra te ver voltar pra mim Só pra te ver voltar pra mim Eu vou deixar você ir Eu vou deixar você ir Só pra te ver voltar pra mim Só pra te ver voltar pra mim Você é mais uma palma, menina Pra tocar no paredão Pisando no momento Ao vivo e diferente É fácil falar, me esquece na hora da raiva Você briga, chora, xinga e arruma as malas Quando você sair, eu sei que vai mentir Falar pra todo mundo que é melhor assim Eu não vou insistir Vou deixar você ir Mas vai quebrar a cara e vai voltar pra mim Eu vou deixar você ir Eu vou deixar você ir Só pra te ver voltar pra mim Só pra te ver voltar pra mim Eu vou deixar você ir Eu vou deixar você ir Só pra te ver voltar pra mim Só pra te ver voltar pra mim Eu vou deixar você ir, eu vou deixar você ir Só pra te ver voltar pra mim Só pra te ver voltar pra mim Eu vou deixar você ir, eu vou deixar você ir Só pra te ver voltar pra mim Só pra te ver voltar pra mim Chama, bebê! É apaixonado, é um filme diferente, é minha pisada no momento Tem que respeitar, hein? Que é pra tocar no paletão E essa é mais uma que vai pra vaqueirama do meu Brasil Apaixonando o coração Meu padrão Júlio Flávio, rapaz, parque Paz e Filhos Senhor! Do que adianta eu ter um cavalo? Do que adianta eu ter um carrão? Do que adianta eu ter fazenda e gato? Se não tem a dona do meu coração Ela foi embora, eu fiquei na saudade Até meu cavalo tá sofrendo e sabe Sem amor é zero na competição Até a moça da cidade voltar pro sertão Volta meu amor, volta minha amada Meu cavalo não corre nem te ver na maquilada Volta meu amor, te amo demais Vaqueiro sem mulher, joribus sem cavalo não cai Volta meu amor, volta minha amada Meu cavalo não corre nem te ver na maquilada Volta meu amor, te amo demais Vaqueiro sem mulher, joribus sem cavalo não cai E do que adianta eu ter um carrão? Do que adianta eu ter um carrão? Do que adianta eu ter fazenda e gato? Se não tem a dona do meu coração? Ela foi embora, eu fiquei na saudade Até meu cavalo tá sofrendo e sabe Sem amor é zero na competição Até a moça da cidade voltar pro sertão Volta meu amor, volta minha amada Meu cavalo não corre sem você na maquilada Volta meu amor, te amo demais Vaqueiro sem mulher, joribus sem cavalo não cai Volta meu amor, volta minha amada Meu cavalo não corre sem você na maquilada Volta meu amor, te amo demais Vaqueiro sem mulher, joribus sem cavalo não cai Volta meu amor, volta minha amada Meu cavalo não corre sem te ver na maquilada Volta meu amor, te amo demais Vaqueiro sem mulher, joribus sem cavalo não cai Volta meu amor, volta minha amada Meu cavalo não corre sem te ver na maquilada Volta meu amor, te amo demais Vaqueiro sem mulher, joribus sem cavalo não cai Briga comigo, faz confusão Do nada termina sem explicação Seu temperamento é bipolar Não sabe se quer eu ficar Vira minha cabeça ao contrário Mas quando eu saio ela vem de novo Fazendo mil vezes mais gostoso Eu já teria dado tchau, adeus, bye, bye Se não fosse aquele love, lovezão da porra que a gente faz Eu já teria dado tchau, adeus, bye, bye Se não fosse aquele love, lovezão da porra que a gente faz Que me faz voltar atrás Eu uso o love, acessórios, essa é minha marca Aplausos, menino Briga comigo, faz confusão Do nada termina sem explicação Seu temperamento é bipolar Não sabe se quer eu ficar Vira minha cabeça ao contrário Mas quando eu saio ela vem de novo Fazendo mil vezes mais gostoso Eu já teria dado tchau, adeus, bye, bye Se não fosse aquele love, lovezão da porra que a gente faz Eu já teria dado tchau, adeus, bye, bye Se não fosse aquele love, lovezão da porra que a gente faz Eu já teria dado tchau, adeus, bye, bye E se não fosse aquele love, lovezão da porra que a gente faz Eu já teria dado tchau, adeus, bye, bye E se não fosse aquele love, lovezão da porra que a gente faz Que me faz voltar atrás Para meu parceiro Caio da Bíblia, história nós aí, menino Joga, cerveza e variedade, escada, bom, bom, rosê Olha a minha pisada no momento Balança, balança Aqui só toca sucesso Equipe JFCD, lá de Biafina, tamo junto Olha o sucesso Para não falar que solteiro cê tá bem melhor Terminamos fazem vinte e quatro horas Já vou dizendo se prepare pro pior Quando cê vê o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu quarto Onde correr vai parar no nosso passado Vai doer, vai doer, vai doer E pouco a pouco cê vai ver o seu sorriso desaparecer Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde o amor Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu vou tentar te superar no amor Para não falar que solteiro cê tá bem melhor Terminamos fazem vinte e poucas horas Já vou dizendo se prepare pro pior Quando cê vê o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu quarto Pra onde correr vai parar no nosso passado Vai doer, vai doer, vai doer E pouco a pouco cê vai ver o seu sorriso desaparecer Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde o amor Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu vou tentar te superar no meu amor E eu vou tentar te superar no meu amor E eu vou tentar te superar no meu amor Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde o amor Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu vou tentar te superar no meu amor 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 Equipe camarada e vinculado já tomava Bora Marcinho, câmera Ei da corração Bora Rafaela, com os médicos Segueiros, oficiada, oficiada Parte de baquejada Antônio Miguel, tão chegando por aí Menino Chama na pressão, agora meu parceiro PH de Curações de Jucasa, é o nome dele É GL Rações, meu parceiro Lendo de Pacajus, tamo junto menino NGZ Turismo, agora o Patu Guilherme Tamo junto e misturado Flavio Mix, é o nome do homem, vai onde dois A gente fica longe, não tá dando em nada Se eu fosse você, hoje a gente voltava Faz tempo que eu tento mudar a minha vida Mas todo dia eu lembro da minha menina E você também tá tentando se virar Fazendo de tudo pra me evitar Mas porra, e aí, vamos ficar assim Ou vamos ser felizes Ainda não acabou Ainda não acabou Se tem amor Ainda não acabou Ainda não acabou Ainda não acabou Se tem amor Ainda não acabou A gente fica longe, não tá dando em nada Se eu fosse você, hoje a gente voltava Faz tempo que eu tento mudar a minha vida Mas todo dia eu lembro da minha menina E você também tá tentando se virar E você também tá tentando se virar Fazendo de tudo pra me evitar Mas porra, e aí, vamos ficar assim Ou vamos ser felizes Ainda não acabou Ainda não acabou Se tem amor Ainda não acabou Ainda não acabou Ainda não acabou Ainda não acabou Ainda não acabou, ainda não acabou Se tem amor, ainda não acabou Ainda não acabou, ainda não acabou Se tem amor, ainda não acabou Valeu parceiro, já que é CD de Salvador Bahia O nome dele é Lucas, ela e a Multimarca estão juntos Tati Mano, meu patrão jexo, bora Tati O swing diferente, a minha pisada do momento Tem que respeitar Bora meu parceiro Tiago, bora Tati, aberta a música, é moral, tamo junto Robson Cedês do Rio de Janeiro, divulga a minha pisada Bora o João Cedês e Bahia da Ligascavel Capitão Cedês de Beberi da Moura Alô meu parceiro Bandido Caju Dê oito produções Só você, pro meu coração querido Já me envolvi com lutas, mas não consigo te esquecer Aquele abraço, só você que tem Aquele beijo, só você que tem Volta bebê, volta neném, se não for você não vai ser Eu tô com saudade Eu tô com saudade Volta bebê, volta neném, se não for você não vai ser ninguém Cuida na pegada Não consigo te esquecer Não consigo te esquecer Aquele abraço, só você que tem Aquele beijo, só você que tem Volta bebê, volta neném, se não for você não vai ser Eu tô com saudade Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném, se não for você não vai ser Eu tô com saudade Volta bebê, volta neném, volta bebê Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném, se não for você não vai ser ninguém Swing de pereje Olha o parceiro Gilardo Cedês Gilbando Cedês é o nome dele Luciano Cedês, do Maral, rapaz, tamo junto Junto e misturado E o solinho do Julinho Chama a minha pisada do momento Bora Tati Modas Bora Sérgio Acalçados Bora Caio da Bíblia Eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca Pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso Querendo seu olhar Querendo sua atenção Pra eu te falar Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu vou jogar você na minha cama, tirar sua roupa, chamar de meu benzinho Te deixar louca, puxar o seu cabelo e te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama, tirar sua roupa, chamar de meu benzinho Te deixar louca, puxar o seu cabelo e te fazer enlouquecer Deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê? O que eu faço com você, bebê? Deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê? O que eu faço com você, bebê? Pra cima e vem! Para meu parceiro Luciano Zévez Galera massa da mansão dos amigos, para chá que seu entretenimento em São Maravês Eu tava aqui pensando, imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca, pra te deixar louca Sonhei com o teu sorriso, querendo o seu olhar Querendo sua atenção, pra eu te falar Deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê? O que eu faço com você, bebê? Deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê? O que eu faço com você, bebê? Eu vou jogar você na minha cama, tira a sua roupa, chamar de meu vizinho Te deixar louca, puxar o seu cabelo e te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama, tira a sua roupa, chamar de meu vizinho Te deixar louca, puxar o seu cabelo e te fazer enlouquecer Deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você O que eu faço com você bebê O que eu faço com você bebê Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você bebê O que eu faço com você bebê Ei todo mundo! Segue o baile forró pisada do momento Eu uso o nome acessórios e acendo a marca Para do encabeça divulgações, galera massa de casca E que divulgações é o nome dele? M.F. Desaide Chega mais um sucesso Para meu parceiro, quero, quero traduções Lá de Pancurinho Para Lúcio e Valvarez, pra cima Eu te amei demais, eu me entreguei demais E nessa história só quem perdeu fui eu Mas eu não volto atrás, eu já sofri demais Eu tô vendo que você está aí De boca em boca, de cama em cama Procurando amor, só que ninguém te ama Tá sem respeito, perdeu a moral Achou que eu ia sofrer, mas se deu mal De boca em boca, de cama em cama Procurando amor, só que ninguém te ama Tá sem respeito, perdeu a moral E hoje o que você tem de mim é boa sorte, tchau Eu te amei demais, eu me entreguei demais E nessa história só quem perdeu fui eu Mas eu não volto atrás, eu já sofri demais Mas eu tô vendo que você está aí De boca em boca, de cama em cama Procurando amor, só que ninguém te ama Tá sem respeito, perdeu a moral Achou que eu ia sofrer, mas se deu mal De boca em boca, de cama em cama Procurando amor, só que ninguém te ama Tá sem respeito, perdeu a moral E hoje o que você tem de mim é boa sorte, tchau Pissado no momento vivo Atualizou de novo, bebê Para meu parceiro, cantinho do faneirão De boca mais aí, bebê Galera massa de beleribim Galera de aqueias, o bolojão de papel Vamos juntos Em nome de Pouro, Pelo Teste Para meu parceiro, Renato Meu parceiro russo, Espechiu Trevô Fica nessa divulgação Olha a pegada de porró Para meu patrão, Tiago Rocha Meu vereador forte Rua vazia, solidão tão fria Sinceramente você não devia Amar ninguém de forma clandestina Sabendo do risco que você corria Se apaixonou, depois que me usou Agora vim querendo oficializar Assim o fechou, balada acabou É lockdown, meu coração já decretou Não vai sofrer Sem a mesa do bar pra beber Sem a balada pra sair por aí Sem mim Não vai sofrer Sem a mesa do bar pra beber Sem a balada pra sair por aí Sem mim Chumirí Em nome de rádio, TVC era vive Para meu parceiro, Aécio Chaves F.A. Construções Para meu parceiro, Leonardo Para o Nayara Meu parceiro, Vinícius Carga Eu não vou, eu não vou morar Para o Danilanches Jorjão das portas em Cascavel Danilanches Rua vazia, solidão tão fria Sinceramente você não devia Amar ninguém de forma clandestina Sabendo do risco que você corria Se apaixonou Depois que me usou Agora vem querendo oficializar Fazinho fechou Balada acabou Reloque do meu coração já decretou Não vai sofrer Sem a mesa do bar pra beber Sem a balada pra sair por aí Sem mim Não vai sofrer Sem a mesa do bar pra beber Sem a balada pra sair por aí Sem mim Não vai sofrer Sem a mesa do bar pra beber Sem a balada pra sair por aí Sem mim Não vai sofrer Sem a mesa do bar pra beber Sem a balada pra sair por aí Sem mim Chama papai É pra tocar no paredão Essa toca é na 104.9, meu parceiro rodou pro sábado Chama na pegada diferente a minha pisada do momento O meu parceiro caiu na mídia e o chão cedeste o Ibaí Enquanto a saudade dela aperta o verde me ligando O meu desprezo aperta o vermelho rejeitando Não tenho nada pra falar com quem me desprezou Me abandonou, arrependeu e quer voltar Seja inconformada, não desiste Eu tenho que trocar de chip, eu tenho que trocar de chip Liga, eu não atendo, ela insiste Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Enquanto a saudade dela aperta o verde me ligando O meu desprezo aperta o vermelho rejeitando Não tenho nada pra falar com quem me desprezou Me abandonou, arrependeu e quer voltar Seja inconformada, não desiste Eu tenho que trocar de chip Liga, eu não atendo, ela insiste Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Liga, eu não atendo, ela insiste Liga, eu não atendo, ela insiste Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Chama mais um sucesso Em nome de Tô Chico e Moda Feminina Onde acessórios, essa é a minha marca Galera massa da JR, arte da moda Turma de barreira, galera do Forrozinho do Naldo Todo mundo tá vendo essa confusão Da sua boca com seu coração Sem falar uma coisa e o coração quer outra Mas eu só sei quem tá com a razão É como se a saudade de mim Fosse a pele do seu corpo É como se eu fosse um erro bom Minha caixa sem a desculpa pra você errar de novo Ouvi dizer que sua boca esqueceu Minha boca Esqueceu foi porra Quando você bebe umas coisas Me liga feito louca Esqueceu foi porra Finge aí que tá de boa Eita forrazão Agora meu parceiro Vinícius da Vinícius K Bora sai do rimpinho oficial do Cê Isso é pisada do momento pra você Isso é pisada do momento pra você Todo mundo tá vendo essa confusão Da sua boca com seu coração Da sua boca com seu coração Você fala uma coisa e o coração quer outra Mas eu só sei quem tá com a razão É como se a saudade de mim Fosse a pele do seu corpo É como se eu fosse um erro bom Minha caixa sem a desculpa pra você errar de novo Ouvi dizer que sua boca esqueceu Minha boca Esqueceu foi porra Quando você bebe umas coisas Me liga feito louca Esqueceu foi porra Esqueceu foi porra Esqueceu foi porra Esqueceu foi porra Quando você bebe umas coisas Me liga feito louca Esqueceu foi porra Finge aí que tá de boa Eita sucessão Isso é pisada do Pometa Vivo Suamusica.com Você vai encontrar o nosso CD lá Você baixa totalmente grátis